Oi meus ruchinhos pesados, tudo bom? Então hoje é um vídeo diferente, como vocês podem ver o local e tudo. Eu não tô com o meu quarto todo exposto, até porque também tá uma bagunça. Hoje é meio que um vlog, só que é trolando o meu noivo Juninho. Todo mundo sabe que eu danço com a Bíblia com o Davi Perdigão. E esse ano, em 2017, ele faz 10 anos de noite. Então foi que eu rolei com a minha mente maquiavólica. Que eu já acordei plena, mas eu acordei bem malvada. Então hoje é a prévia de carnaval da Junina Santa Fé. E eu resolvi fazer uma homenagem pra ele. Eu falei pra ele que eu não ia poder dançar, porque eu estava comprando uma série na coluna. Que realmente eu e eu tô, mas não chega a ser tão sério. Graças a Deus, amei, se eu me consegue, é assim. Todo mundo da quadrilha já sabe que eu tô com esse problema na coluna. Só que nada que interfere a dançar. E mesmo se o médico dissesse que eu não ia dançar, eu ia dançar de qualquer jeito. Vamos ver aí os primeiros. Eu vou botar um trecho da nossa conversa pra vocês verem o que foi que aconteceu. Então, aí eu resolvi fazer essa surpresa, só que eu tô com muita dó, o bichinho tá desesperado. Eu só ia chegar no final do ensaio, porque hoje é o ensaio o dia todinho. Só que eu ia contar hoje pra chegar no final do ensaio. Só que ele me perturbou tanto, me sufocou tanto, que eu tive que contar ontem à noite. Eu vou soltar o vídeo. Eu declarando pra ele que não ia poder mais dançar. Enquanto eu tô soltando o vídeo, é o tempo que eu chego lá e mostro tudo o que vai acontecer. Quando ele chegar e me ver no ensaio, o bichinho tá desesperado, meu Deus. Mandou cada frase linda, de carinho. Porque eu fiquei até surpresa com a atitude dele e não esperava tanto. E fiquei muito feliz de saber de muitas coisas que eu não tinha noção e tive a partir do momento que ele me falou. Então é isso. Espero que vocês gostem da brincadeira. Tá super divertido esse vídeo. Ele vai me matar, meu Deus do céu. Não sei o que será da minha vida. Então, meus gostinhos paisais, se vocês quiserem saber como vai acontecer tudo isso, continue assistindo o vídeo. E aproveita, né, que tá assistindo. Deixa um joinha, deixa um comentário. E manda um beijo pra mim, que eu adoro esse carinho. Beijo e continue aí assistindo o vídeo. Alô, Davi? Oi. Oi, amigo. Oi, eu queria conversar com o tu. Não vou poder dançar não esse ano? É, por quê? Porque eu vou ter que fazer uma cirurgia agora em março e tenho que ficar seis meses de repouso. Já comecei com o certo. Ele veio aqui à tarde, eu mostrei os exames e tudo. E já comecei com a tria letra, só faltava conversar com você, né? Porque eu fiquei abalada. Lógico que você tá com graça. Eu tô falando sério, por Jesus. Não tô aguentando mais. Não tô aguentando, senão eu deixava pra lá. Você sabe que eu não tenho frescura, né? E agora? Eu não sei. Como é que vai fazer? Só vamos já estar toda pronta. Sabia, ele foi comigo no médico. Ele já sabia. Ele parou de fazer o vestido. Vamos ver, que não queria opinar, não queria me afastar por um tempo, porque... Tu sabe, né? Que eu só saio só. Em março. Agora, mês que vem. Mês que vem? Mês que vem, março. Eu tenho que ficar... Não paga o dia, não. Ô, bicha, não faço chorar não, pelo amor de Deus. Como que eu não paga o dia, não? Eu sou desse. Que cabeça tua. Tu parece que não me conhece. Não sabe que eu sou doia pro São João. Não tem ninguém, não, minha filha. Não faz ninguém, não, pra estar aqui, não. Não passei um pão de pepino, eu sou. Não sei, não. E o médico não deixa, de jeito nenhum. Não, de jeito nenhum. Isso nem vale dizer, Jart. Porque se eu dissesse, Jart. Jart mim, mais o botão de casa pra fora me joga pela janela. Por que? Tem alguma coisa por trás, viu? Então, não é só isso, não. Não é só isso, tá com a aluna. Eu sei se é claro. Eu não posso fazer nada. Eu tô conversando com você de boa. Eu queria conversar com você pessoalmente. Você ficou aperreada. E você tem certeza que é só por isso. É só por isso. Babado, viu? Babado mesmo. Tá difícil eu ter que conversar isso com você. Mas tem que ser eu, né? Porque se você ficasse sabendo de outra pessoa, você ia poder até ficar chateado comigo. E se você fizer um papel pra você de noivos que você não dance e que você seja cadeirante? Bicha, não. Aí você... Olha, é de palhaçada, Davi. Não venha não, viu? Ah, então você fizer a camada, entendeu? Faça um papel assim. É, para. Olha, bicho, eu poderia... Eu tô com a cabeça doendo. Pode ser, eu acho. Não, Davi, não. Eu não tô com brincadeira, não. O negócio é sério. Eu não tô brincando com você também, não. Não é brincadeira, não. Eu amo o papel. Não, não, não. Não quero, não. Não posso, não, Davi. É que não, eu vou dar uma foto. Ou então eu saio e boto outro casal. Eu não quero ir proencear, você faça o que você acha que é melhor pra você ir pra quadrilha. Falar uma direção, faça o que você acha melhor. O que você decidir pra mim tá ótimo. Vou jogar pro Tepo agora também. Oi? Vou jogar pro Tiago, sabe? É. Não vai amanhã? Ou não, tá doido, é Deus me livre. Quando o mundo vai começar a poupar o seu Facebook? Não vai, porque eu vou desativar. Eu vou desativar meu Facebook. Sim, mas eu vou desativar o mapa. Não. Sim, eu tô fazendo quadrilha, não merece que você vá lá falar. Sim, mas não agora que eu não tô preparada, né? Hã? Eu não tô preparada, Davi, pra chorar, pra passar por esse sentimento. Eu não quero. Tá bom, qualquer coisa eu tô aqui. Se der pra ajudar de longe, desculpa. Qualquer coisa, obrigado por ter me escolhido pra ser sua dama. Mas nem sempre é tudo como a gente quer, né? E não tem jeito de revender. Não tem jeito. Tá bom, então. Tá, beijo. Tá, beijo. Oi, gente. Eu já tô aqui, é caminho. Já tá tudo esquematizado. Só quem não foi muito de acordo foi meu marido, né? Ele aqui, ó. Achou que é uma falta de respeito. Disse que eu não devia estar mentindo assim. Ficou com raio, chateado comigo, porque eu menti. Então, o Davi disse que ele já tava cheio de problema, pra ter que resolver um problema desse. Mas que, no fundo, vai ser por uma boa causa. Muito especial. E eu vou mostrar tudo aqui a vocês. Tudo que for acontecer, todos os bastidores. Tudo acontecendo. Vai ter gente filmando de tudo que é lado. Pra me ajudar nessa missão quase impossível. Então, é isso. Estou a caminho. Beijos. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 E o teatro, como sabe o carinho, a gente briga a parte, se acaba de, mas sabe que a gente se considera um irmão, que afinal a vida me deu. E a Sani como presidente, né? A Sani ouviava a Sani, né? Eu vi o outro, eu vi o outro, eu falava com a Sani. E a chacadinha toda virava ela. A gente começou a aprender a gostar da Sani, quando ela subiu o carro de rainha e tomou uma outra postura. Foi na rua, não foi? 2013. Que ela jogou uma posturação soltinha, mais querida, mais obsessiva. E, porém, por uma vez eu senti muito, quando ela disse que não ia dançar. E, Deus te deu, né? Mas graças a Deus é só uma brincadeira. Mas essa homenagem, eu queria agradecer a todos vocês que estão aqui hoje comigo. E eu nunca tive amigos. Na verdade, eu sempre dizia anjos da guarda. E a Leila estava muito bem disse, eu sempre dizia isso muito a ela. E a Leila, talvez, uma das pessoas que estão aqui, que sempre foi muito próxima a mim, desde quando eu era de mim, muito junino. Mas, eu, acima de tudo, eu tenho pessoas que ultrapassam as pessoas que, talvez, me odeiam ou gostam de mim. Eu tenho pessoas, uma trupe que me ama, que me abraça, sabe dos meus defeitos. E, mesmo assim, continuam me amando, mesmo com os meus defeitos. Eu acho que todos nós temos defeitos. E o amor é verdadeiro quando a gente consegue reconhecer esses defeitos. E, mesmo assim, a gente ama, porque as qualidades, elas são muito superiores a todas as coisas que eu tenho. Eu estou muito agradecido a todos vocês que estão aqui comigo hoje. E, também, a outras pessoas que não puderam vir, ou voltam em desmotivos, mas que continuam com a mesma consideração e mesmo desrespeito pela minha imagem, de verdade, bem-vindo. Muito obrigada. Se há um amor inexplicável nesse São João, esse amor está aqui, na Junina Santa Fé. A primeira vez que você me olhou, até duvidei, se é, não sei, se é amor. Foi uma caminhada, muito aconteceu, e muitos duvidaram de você e eu. Prevalencemos forte só pra te mostrar que é pra sempre o nosso amor. Quando é forte e verdadeiro, nenhum tipo apaga, deixa quem quiser falar que eu não ligo pra nada. Foi difícil para mim imaginar você, mas juntos nós conseguimos vencer. Que foi na noite de São João Que foi na noite de São João